Fernando Pinsadinha Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Eu amei demais Uma pessoa que só me fez sofrer Me humilhei, corri atrás Mas era sempre um não que eu via de você Meus amigos sempre falavam Antes de amar alguém Debalou a você Ele não é grande coisa Pra tu ficar se humilhando Aí vem ver sua vida E deixa ele aí te olhando Vacilou Vai comer na minha mão Tava achando que era brinquedo O meu coração Vacilou Não sabia o que perdeu A mulher da sua vida Com certeza era eu Vacilou Vai comer na minha mão Tava achando que era brinquedo O meu coração Vacilou Não sabia o que perdeu A mulher da sua vida Com certeza era eu Eu amei demais Uma pessoa que só me fez sofrer Me humilhei, corri atrás Mas era sempre um não que eu via de você Meus amigos sempre falavam Antes de amar alguém Debalou a você Ele não é grande coisa Pra tu ficar se humilhando Aí vem ver sua vida E deixa ele aí te olhando Vacilou Vai comer na minha mão Tava achando que era brinquedo O meu coração Vacilou Não sabia o que perdeu A mulher da sua vida Com certeza era eu Vacilou E aí E aí E aí